Aqui é o Pikachu, mais novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu, mais novinho eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Manda pra ela, explique, manda pra ela, explique Tinta pra ela, explique, wanna passar E tudo bem, é tudo bem, é tudo bem, é tudo bem Eu vou agarrar tudo, eu vou agarrar tudo, eu já te disse Aqui é o Pikachu, nós não vinha, eu vou mandar Aqui é o Pikachu, nós não vinha, eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Manda pra ela, explique, manda pra ela, explique Essa porrada, você dá sua, deixa aqui que está falando Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Aqui é o Pikachu, nós não vinha, eu vou mandar Tu quer dar, então dá, manda pra ela, explique Essa porrada, você dá sua, deixa aqui que está falando Tu quer dar, então dá, dá, então dá Tu quer dar, então dá, 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 então dá Essa porrada, você dá sua, deixa aqui que está falando Aqui é o Pikachu, você dá sua, dá, você dá sua Tá, dá, dá, você dá sua, deixa aqui que está falando Eu vou mandar, você dá sua... Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar Tchau, tchau.